Música Claudineia Rodrigues Mendes foi morta a pedradas, que coisa terrível hein? As vésperas do dia das mães, fazia um ano então, a jovem deixou três filhos, mostra aí Neto. No tribunal do júri, Leonardo Leite Cardoso negou participação na morte da jovem Claudineia Rodrigues. A todo momento, em interrogatório, afirmou que Fernando Veroni, já julgado e condenado, foi o responsável pelo homicídio. O senhor agrediu essa vítima? Não, senhor, não agrediu. Sabe dizer quem foi que agrediu a referida vítima? O Fernando Veroni. Ele agrediu de que forma? Tirou a vítima do carro e aí ele começou a pular em cima da vítima. Aí ele pegou um tijolo misturado com concreto e começou a jogar na vítima. Vocês arrastaram o corpo da vítima, de onde ela foi abatida e colocaram um lugar mais zero ainda, mais difícil de ser localizado? Não, senhor. Quem fez isso? O Fernando Veroni, que ele era a história pela causa. O promotor do Ministério Público apresentou a arma do crime. Claudineia Rodrigues foi morta com golpes na cabeça em 8 de maio de 2009. Os acusados teriam usado esta pedra. A acusação mostrou ainda as fotos de como a jovem foi encontrada em um matagal no bairro Nova Campo Grande. Quem quiser que diga que isso não é cruel. Por conta da crueldade, motivo torpe e por não ter dado chance de defesa à vítima, Leonardo Leite Cardoso está sendo julgado por homicídio triplamente qualificado. O réu nega o crime e afirmou ainda que em momento algum ajudou Claudineia. O réu afirmou que é portador de transtorno bipolar. O juiz Aluísio Pereira deixou nas mãos do júri decidir sobre a consciência do acusado na noite do crime. A possível falta de consciência foi contestada pela acusação. Não é a pessoa que é doente que não recebe pena. É aquele que em razão da doença pratica o fato sem ter capacidade de entender o que está fazendo. Mesmo que tenha transtorno bipolar, não é causa de isenção de pena. Nunca foi e não há nunca de ser. Então o nosso temor é que em razão disso haja qualquer minimização. Nós achamos que a responsabilidade dele tem que ser tratada como a de uma pessoa normal, porque com relação ao crime é o que ele é. O defensor público Paulo Paixão debateu os comentários da promotoria em relação ao transtorno bipolar do réu. Por que o senhor fiscalizando a lei não pediu um novo laudo? Ora, eu chego aqui e falo esse pé está torto. Ah, está torto mesmo, eu estou vendo. Aí veio um engenheiro, igual o promotor falou, com uma RT e disse, não está torto não. Ele está equivocado, eu fiz uma perícia. Está torto sim, porque eu procurei lá, de acordo com a estrutura quadrada do retângulo, ele não pode estar ali, é perpendicular. Pô, que nomeie um outro, que nomeie um outro com capacidade técnica. Os outros dois acusados já foram julgados. Hugo Pereira da Silva foi absolvido da acusação. Fernando Pereira Veroni foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, conseguiu habeas corpus e responde em liberdade. A promotoria vai pedir um novo julgamento de Fernando. Pedimos a anulação do julgamento ou a correção da sentença, no sentido de que não seja aplicada uma causa de diminuição que foi feita. Porque foi reconhecido a menor importância, quando na verdade ele foi um dos executores do crime. Isso não é possível. Certamente haverá um novo julgamento, motivo torpe e com crueldade. O nosso código penal é claro. E olha só, hoje à tarde, saiu a sentença. Leonardo Leito Cardoso, o rapaz que vimos nas imagens, foi condenado a 20 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Mas olha só o que é a nossa legislação. Por conta de um habeas corpus conseguido no início do processo, Leonardo está em liberdade provisória. Outro participante do homicídio, Fernando Pereira Veroni, que já foi julgado anteriormente, foi condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão. Regime fechado. Mas também está em liberdade pelo mesmo motivo que Leonardo. O terceiro participante, Hugo Pereira da Silva, foi absolvido. Mas isso vai dar pano para a manga aí. E o balanço geral vai continuar nessa história.